pontos de vista existentes na sociedade civil brasileira. Eu convido agora para falar, em nome da Comissão Permanente de Combate às Discriminações e Preconceitos de Cor, Raça, Etnia, Religiões e Procedência Nacional, o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Carlos Mink. Boa tarde, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, Procuradoria-Geral da República, que ajuizou uma ação tão importante, todos os depoentes, público. Bom, acho que é uma tarde histórica, uma audiência pública sobre um tema tão importante, grande iniciativa, pertinente, democrata. Eu já estive aqui, em outras três audiências, depondo a questão indígena, a questão da importação dos pneus, talvez essa seja a mais polêmica e a mais importante de todas, de respeito mesmo à natureza da nossa República e da nossa educação. Bem, eu conheço bem a intolerância religiosa. Eu perdi dois bisavós em campos de concentração, eles foram cremados por serem judeus. E conheço bem o grande lado humanista e solidário de todas as religiões. quando fui ministro do meio ambiente, contei com praticamente todas as religiões para defesa do meio ambiente, a questão do clima recentemente incorporado pelo Papa Francisco de uma forma contundente, a defesa do planeta. Em outros campos, a defesa dos direitos humanos talvez una todas as fés. Então, esse lado é importante de ser dito. A liberdade religiosa absoluta é, talvez, um dos principais pilares que diferenciam a idade das trevas de uma República Democrática. Senhor ministro, Gilberto Barroso e colegas, eu fiz um levantamento e trouxe aqui 24 leis estaduais sobre educação religiosa. dos estados que eu encontrei, ou leis, ou na Constituição Estadual, ou em resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação. Dessas, 17 são de caráter não confissional. Sete são de caráter confissional, das quais cinco exigindo o prévio credenciamento da autoridade eclesiástica correspondente. E vamos tecer considerações sobre esse credenciamento. Entre as não-confessionais, menciono, de passagem, o Estado do Amazonas, que fala do estudo da religiosidade brasileira, da fenomenologia, da antropologia cultural, filosófica, da formação ética. Vários outros também, não-confessionais, o Ceará, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele fala, o conteúdo será definido de forma a atender temas que tratem da história das religiões, da filosofia e da ética das religiões. Transversalmente, deverão ser incluídos, entre outros, relações da religião com saúde, de sexualidade e meio ambiente. Inclusive, nessa que eu falei do Mato Grosso do Sul, na lei estadual, veda qualquer forma de doutrinação, consta na lei do Mato Grosso do Sul. Bem, no entanto, algumas leis, inclusive a do Rio de Janeiro, não apenas são confessionais, mas como falam da importância, definem as igrejas participando da elaboração do material didático, o que contraria a LDB, que fala que isso cabe ao sistema público de ensino, e falam de um ponto que eu vou discorrer agora, que eu acho muito importante, que é do prévio credenciamento pela autoridade eclesiástica correspondente. A lei estadual 3459, de 2000, do Rio de Janeiro, fala que é condição para o candidato a ser professor de ensino religioso, ser credenciado pela autoridade religiosa competente, que deverá exigir do candidato comprovante de formação religiosa, obtida instrução por ela mantida ou reconhecida nos termos dos incisos tais. E mais adiante, fica reconhecido a autoridade religiosa, agora vem, o direito de cancelar a qualquer tempo o credenciamento concedido, quando o professor mudar de confissão religiosa ou apresentar motivos que o impeçam moralmente de exercê-la. Significa, tratando em termos mais práticos, digamos que no Rio de Janeiro o Frei Boff, o Frei Beto ganhem concurso para ministrar sua respectiva disciplina e, por alguma razão, percam o credenciamento, eles perderão emprego e serão afastados do concurso público, porque perderam o credenciamento a qualquer tempo e a qualquer, pelas razões que a lei especifica. Mudar de confissão ou apresentar motivos que impeçam moralmente de exercê-la. Bom, isso me parece ligeiramente contraditório com tudo que se imagina que seja o ingresso no serviço público e a permanência no serviço público. Imagino que o estatuto do servidor público estabeleça quais são as razões que ele possa ser afastado, quais são os desvios administrativos ou criminais. Mas, muito provavelmente, não constará no estatuto do servidor público o afastamento por mudança de confissão religiosa. Não me consta isso. Bem, vamos avançar para um outro ponto importante, que é a questão do financiamento. Então, a Constituição Federal, ela veda claramente o financiamento ou subsídio a qualquer religião. No caso do Rio de Janeiro, que é o caso que eu conheço, só em 2004, o custo do ensino confissional era de 16 milhões. Até 2013, nós tínhamos 408 professores do credo católico, 220 evangélicos, 6 espíritas, 4 messiânicos e 2 mormons. E no concurso de 2004, para 500 vagas, havia 342 católicos, 132 evangélicos e 26 de outras denominações. Não foi listado aqui, pelos professores que me antecederam, o número de religiões existentes. Então, nós estamos falando do dinheiro público pago pelos contribuintes, financiando, no caso confissional, que como eu disse, é a minoria dos Estados, a doutrinação, a pregação religiosa de religiões específicas que devem ser amplamente defendidas, toleradas, apoiadas nas igrejas, nas casas, nas escolas particulares, mas num sistema público, financiado pelo dinheiro público, dinheiro esse, inclusive, dos impostos daqueles que são ateus, que são agnósticos ou são de confissões minoritárias, que não se encontram nessas que a estatística permite que se concurse professores para ela. Bem, eu queria falar agora de um terceiro ponto, que é a questão da intolerância religiosa. Vários estudos, nós fizemos ano passado uma audiência importante, estava o Observatório de Laicidade e várias outras, foram apresentadas cerca de nove pesquisas sobre intolerância que, em aulas de educação confissional, parte dessas pesquisas, eu já forneci ao ministro Luiz Roberto Barroso, no final do ano passado, em dezembro. Mas eu trago aqui, porque eu acho que esse é um tema importante. O material, temos aqui livros, inclusive aqui uma lista importante de livros que são, que constam nos programas, nos programas dessas disciplinas. Por exemplo, versículos que são usados nessas aulas de educação confissional. Quadro 1, DSC1, Origem do Mundo, primeira série. Se Deus existe, nós pedimos tudo a Ele, Ele ajuda, é porque Ele é capaz de qualquer coisa. Quadro 1, DSC1, Origem do Mundo, terceira série. Foi a vontade dEle criar tudo, Ele criou o mundo, Ele criou o mundo, porque não os seres vivos também. Quadro 2, DSC1, Origem dos Seres Vivos, a vontade de Deus vai entender os designos de Deus, etc, etc. Materiais didáticos em escola pública, patrocinado com os recursos dos impostos do conjunto dos cidadãos. Bem, essas pesquisas a que eu fiz referência, caracterizam o espaço confissional nos estados aonde há a educação religiosa, obrigado, confissional, como uma das principais formas de intolerância nas escolas brasileiras. Então, nós temos aqui uma foto aqui, o Pai Nosso na entrada da escola, depois vou fornecer esse material. Aqui é uma declaração de uma professora da escola estadual, João da Silva, em frente a um cartaz comemorativo da Semana Santa. O que é que disse essa professora? Está gravado para os pesquisadores. Ano passado, eu tinha oito alunos ogães que entenderam que estavam errados e hoje são cristãos. Então, essa é uma declaração que consta na pesquisa gravada por uma professora da escola estadual, João da Silva. Um material que foi fornecido a professores, depois de uma denúncia foi apreendido, é essa cartilha aqui, que foi fornecida. Há uma série de questões sobre a sexualidade. Aqui há uma criança, nuazinha, com seu órgão. Não sou homem, então o que é isto? Apontando para o seu órgão genital. E um outro, isso tudo material, fornecido aos professores da área. Um outro diz o seguinte, bem, que gênero vou escolher para esse ano? Tipo, a ideia da opção de gênero, da identidade de gênero. E aqui algumas publicações para os cultos confeccionais. Bem, aqui também material, fornecido a professores, inclusive o livro, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Aqui, na página 50, essas crianças, por terem se envolvido com os Orixás, certamente não terão boas notas na escola e serão filhos problemas na adolescência. Portanto, material fornecido. Então, a tese desses pesquisadores e também do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, que produziu um documento dirigido ao ministro Barroso, que eu vou entregar, então, logo a seguir, dão uma série de dados. O ISER, ele pesquisou dois estados brasileiros, o ensino religioso. Chegou à conclusão que a intolerância religiosa se dá, sobretudo, contra alunos das religiões de matriz africana, em muitos casos também em relação às mulheres, diminuindo o papel das mulheres, em muitos casos, no material pedagógico. Bom, então, em vista disso, eu vou encerrar também falando de um tema que os professores que me antecederam mencionaram, que é a questão da obrigatoriedade da oferta de alternativas. Tem um artigo de hoje, do Jornal Globo, do Antônio Góes, Religião nas Escolas Públicas. Foi a propósito da vossa audiência aqui. Já o final, um belo artigo, já o final, ele menciona um estudo feito no site QEDU, mostrando que 49% das escolas públicas em que havia aulas de religião, elas eram obrigatórias. O dado foi tabulado a partir do questionário respondido por diretores da Prova Brasil, Exame Nacional do MEC. Pela mesma base, sabemos também que 51% das escolas públicas de ensino fundamental havia o costume de fazer orações e cantar músicas religiosas. Bem, na verdade, todos esses depoimentos, e são vários, eles mostram algumas questões fundamentais. Primeiro, a defesa necessária da liberdade religiosa, entendo eu que ela se acentua, como foi dito, com a defesa da laicidade. Porque, na verdade, o ensino confessional, como ele é dado, acaba sendo uma opressão de religiões minoritárias, acaba sendo um instrumento de intolerância. Então, pela comissão de combate à intolerância religiosa e ao racismo da Assembleia Legislativa, que eu represento nesse ato, eu quero apoiar a ação da Procuradoria-Geral da República de definir claramente que é incompatível o ensino confessional com o princípio que está na LDB, do não proselitismo. Na verdade, o proselitismo religioso, ele aparece na minoria dos Estados. E conclamo, com o tempo esgotado aqui, tenho certeza que os nossos ministros do Supremo, em bom momento, vão fazer um grande ódio à liberdade religiosa e também ao princípio constitucional da laicidade, entendido como a não prática do ensino confessional em escola pública, com dinheiro público e, em muitos casos, com credenciamento obrigatório dos seus professores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Mink. Obrigado. Obrigado. Obrigado.